E quem foi que disse que a rota não aborda mulheres? Só você estava junto, mas não viu também. Não é isso? É ou não é? Responde, pô. É. Então, de novo, você está de alegre. E não viu. Fica em pé. Seu jeito aí. Viu, Guilherme? Viu? Estão liberados os três. Dá para ensinar TV, senhor? Tinha TV, ó. Pelo amor de Deus. E esse episódio completo você assiste aqui no meu canal do YouTube amanhã.